Oi, meninas! Hoje eu vou fazer uma receitinha maravilhosa, vocês vão amar. Vocês já comeram um bom bocado? Hum, se não, vocês vão adorar essa receitinha. Pra quem ama coco, queijo e aquele bolinho assim, ó, macio e úmido, vocês vão amar. O bom bocado de hoje vai ser no tabuleiro. Vocês também podem fazer em forminhas bem pequenininhas, podem fazer também em forminhas de cupcake, aí vocês é que decidem se querem fazer em versões individuais ou então nessa versão aqui grandona e bem gostosa. Então, meninas, vamos anotar os ingredientes pra receita. Não é muito, vocês vão ver. Vamos precisar de quatro ovinhos. Também vamos precisar de um pacotinho de coco ralado, que eu já deixei bem aqui. Vamos usar também, ó, queijinho. Pode ser queijinho de pacote, tá? Aqueles queijinhos raladinhos, parmesão. Então tem aqui também um pacotinho. Vamos usar duas colheres de margarina manteiguinha, que todo mundo tem em casa. E vamos usar também aqui, ó, açuquinha pra deixar tudo mais docinho. Vamos usar duas xícaras, tá bom? Vai ter que ficar bem docinho e gostoso. Vou usar também um litro de leite. E vamos usar uma colher de fermento em pó, que tá bem aqui atrás, ó. Tá vendo? Porque todos os ingredientes estão bem aqui. E vocês vão ver como essa receita é fácil, rápida e muito gostosa. Vamos começar? E meninas, quando eu digo que a receita é rapidinho, é verdade. Então, ó, vamos bater todos os ingredientes bem aqui no liquidificador. Eu só esqueci de falar pra vocês que vamos precisar também de quatro colherinhas de farinha de trigo. Então tá bem aqui, já medidinha. Então a gente já coloca aqui. Vamos colocar todos os ingredientes, tá bom? Colocamos aqui o nosso pacotinho de queijo ralado. Tudo a gente pode comprar já no supermercado. Se você tiver queijinho em casa, também coquinho, quiser ralar, tá? Mas é bem mais fácil a gente já comprar. Assim tudo raladinho, né? Torna a vida bem mais fácil. Então eu já coloquei o coco, já coloquei o queijinho e coloquei a farinha. Vamos acrescentar os quatro ovinhos. Então, ó, vamos quebrar. Um bem aqui. A gente quebra... opa! Batei mais aqui. Esse ovinho não quer quebrar. Opa! Agora sim! Tem uns ovinhos que são mais durinhos. Olha aí só. Prontinho. E... Falta mais um. Bem aqui. Então já colocamos aqui quatro ovinhos. Eu peguei a xícara que estava farinha de trigo pra que nós possamos dosar aqui a quantidade de açúcar. Serão duas xícaras. Então a gente enche bem aqui, ó. Prontinho, que vai dar mais ou menos oito colherinhas dessa daqui que eu uso pra pegar, ó, a açuquinha. Que ela é mais uma conchinha assim pequenininha. Então, ó, pronto. Colocamos tudinho. Agora, já podemos acrescentar um litro de leite. Deixei separadinho bem aqui, ó, na minha garrafinha. Então já medi um litro. Eu gosto muito dela porque ela vem com esse medidor aqui também. Então fica bem mais fácil de colocar. Então, vamos acrescentar agora manteiguinha. Manteiguinha. Vamos pegar uma colherinha pra colocar. Tem um bem aqui. E vai... Uma. Vem aqui. Deixei ela fora da geladeira. Então ela tá grudando um pouquinho. E... Duas. Vem aqui. Vamos desgrudar. Bem. Pronto. Jogar aqui. Prontinho. Colocamos todos os ingredientes. Agora é hora de... Tapar o liquidificador. Encaixar e colocar pra bater muito a um. E aqui nós só precisamos encaixar o liquidificador. E colocar pra bater. Vamos deixar bater por uns dois minutinhos. Pra bater. E daí ele fica bem gostoso. Então meninas, vocês... Não se esqueçam de untar a forma. Eu untei a forma com um pouquinho de manteiguinha. E açúcar também. Pra ficar mais gostoso ainda. Então assim, podem forminhas pequenininhas também. Tá bom? Então agora vamos deixar bater. E prontinho. Já bateu bem. Está na hora de colocar na forma. E nós colocamos aqui na forminha. Que já está untada. Olha só a massa do nosso bom bocado. E agora vocês vão ter certeza que... Essa receita é muito fácil. Vamos levar pra assar lá no microondas por dez minutinhos. Então meninas, não se esqueçam que para usar o microondas. Precisamos de uma tigelinha específica que possa ir no microondas. Tá bom? Essa minha tigelinha pode ir no microondas. Ela pode ir no forno. E também pode ir no freezer. Então lembre-se de olhar esse detalhezinho. Agora vamos programar bem aqui o nosso microondas. Para dez minutinhos. Prontinho. E vamos deixar em potencial. Lembrando. Tá bom meninas? Enquanto o nosso bom bocado está assando. Nós vamos preparar um creme de baunilha. Já peguei aqui uma panelinha mais funda. Vou usar uma xícara de maisena. Para o nosso creme de baunilha. Que vai ficar uma delícia. Vocês vão ver. Vou colocar também essência de baunilha. Tenho aqui um pouquinho. Que dá mais ou menos uma colher. Vou usar também ó. Leite condensado. Usei um copinho. Tá? Um copinho bem cheio. Também vou colocar uma especiaria muito gostosa. Mas vou deixar para o final. Por enquanto vamos colocar esses ingredientes. E vamos acrescentar aqui ó. Um pouquinho de leite. Então vai uns dois, três copinhos de leite. Isso vai depender se vocês querem bem lindãozinho. Ou mais rarinho. Tá bom? Agora nós vamos ligar o fogo. E vamos misturar bem. Lembrando que vocês tem que misturar um pouquinho antes. Por causa da maisena tá? Para não envelotar. Antes de ligar o fogo. Então ó. A gente mistura, mistura, mistura. E agora. Eu vou acrescentar a especiaria que eu falei para vocês. Será que vocês adivinem? Vou pegar bem aqui no meu armarinho. Vamos colocar uma pitadinha de canela. Então ó. A gente coloca um tantinho assim. E pronto. Vamos mexer. E rapidinho vai ficar pronto esse creminho de baunilha. Que é uma delícia. Meninas. Olhem só o que ficou prontinho ó. Tá vendo como ficou esse creminho? Então essa é a consistência que eu gosto de fazer para as meninas. Fica uma delícia. A gente colocou a canela que dá aquele gostinho especial. Gosto de servir numa tacinha. Bem assim. Né? Porque hoje nós estamos bem chicos. Vamos colocar na tacinha. Fica uma delícia. Gelado. E também quentinho. Mas agora aqui ó. Tá bem quente mesmo. Porque acabamos de desligar o fogo. Por isso já estou servindo aqui. Porque o nosso convocado também. Só falta uns dois minutinhos. E a gente já vai lá no microondas. E aqui a gente finaliza com um pouquinho de canela. Tá bom? Se vocês não gostarem. Podem colocar também biscoitinhos por cima. Uma farofinha de biscoito. Fica uma delícia. Tá bom? Aí eu vou deixar aqui esfriando. Para a gente já cortar também um pedacinho do bombocado. Para a gente comer juntinho. Todos os dois ficam uma delícia. Geladinho. Então aqui ó. Olha só que delícia. E olhem só meninas. Aqui ficou prontinho. Olha essa delícia. Como ficou bem douradinho. E o cheirinho. Tá maravilhoso. Então meninas. Eu deixei aqui o nosso bombocado esfriando por uns três minutinhos. Só para ficar mais fácil desenformar ele. Tá bom? Então já deixei o pratinho. Vamos aproveitar aqui esse pratinho. E a gente vai dar aquela viradinha. Se vocês fizerem nas forminhas. Vocês podem colocar também em pratinhos. E depois guardar ali na geladeira. Porque ficou uma delícia. Geladinho. Como eu disse para vocês. Hum. Que delícia. Olha só. A camada que criou aqui por cima. Olha só. Hum. Foi açúcar. Vocês lembram que eu untei a forma com açúcar. E coloquei também um pouquinho de manteiguinha. Isso ajuda a desenformar muito bem. Então agora já peguei aqui. Minha colherzinha faquinha de cortar bolo. E nós vamos cortando aqui um pedacinho desse bombocado. Na verdade isso parece um doce maravilhoso. Nem parece um bolo. Olha só. A gente faz assim. Fica parecendo bolo. Mas é como se fosse um doce de coco maravilhoso. Úmido. Hum. Vocês vão amar. Então eu já vou partindo aqui ó. Três pedacinhos. Para ficar mais fácil. Quando as meninas forem comer. Então já vou pegar aqui. O pratinho que eu deixei ali. Com o nosso cremezinho. De baunilha. Que está ali esfriando. Então ó. Como eu disse para vocês. Temos aqui uma faquinha. Que também é uma colherinha. Então a gente pega assim. Com bastante cuidadinho. Passa para cá. E já dá para ver. Quanto coco tem aqui dentro também. Olha só que delícia. Hum. E o cheirinho. Tá de dar água na boca. Então agora. Chegou a melhor hora. Que é a hora de comer. Filha. A mamãe trouxe dois lanchinhos para você. Um. Que eu sei que você ama. Ah. Eu estou com cheirinho de baunilha. Isso mesmo. Um creminho de baunilha. E dois. Que eu sei que você ama coco. Então a mamãe fez um bom bocado. Bem gostoso. Hum. Que delícia. Eu quero provar. Eu acho que você nunca provou filha. A mamãe já fez vários tipos de doce com coco. Mas este daqui. Eu tenho certeza que você vai amar. Vai querer que a mamãe faz um montão de vezes para você. Olha como ficou. Hum. Dá uma maravilha. Muito gostoso. Hum. Mamãe. Que delícia. Eu quero mais. Claro que sim filha. Olha só. Olha só quanto coco. Você viu. Parece um doce de coco bem molhadinho. E eu amei. E o que a mamãe mais gostou é que fica pronto bem rapidinho. Não. Mas aqui é muito docinho. Filha come direitinho. Hum. Estava tão gostoso. E acabou bem rapidinho. Acabou filha. Mas olha só que delícia que nós temos aqui. Hum. Isso mesmo. Vamos comer um pouquinho desse creminho. Que palminha que eu adoro. Hum. Hum. Muito gostoso. Pera aí. Deixa a mamãe pegar mais um pouquinho. Que você já comeu tudinho. Vamos pegar uma colherona. Bem cheiona. Vamos. Hum. Que delícia. Nossa filhinha. Você está comendo muito rápido. É porque está muito gostoso mamãe. Deixa a mamãe pegar mais um pouquinho então. Você gostou da mamãe ter colocado canela. Canela é muito gostoso não é? É sim. Muito gostoso. Está uma delícia. Que delícia que estava estiracinho. Eu amei. Que bom filhinha. Bom meninas. O vídeo já acabou. Mas é divertido não. Porque amanhã. Tem vídeo novo aqui no canal. Então se você ainda não é inscrito. Se inscreve aqui embaixo. E também deixa o seu gostei. Tá bom? Todo mundo que faz parte da caminha. Deixa o seu gostei. Canal. Ano alto. Amanhã. A gente se vê aqui. Para poder comer. E ficar de um botão. Uma cabecinha de coração. Tchau. Tchau. Tchau.